Como as nuvens de outono mudam o rumo no espaço Assim é o destino de você, mulher Vai mudando de amor Destruindo a esperança Leviana e volúvel, não sabe o que quer Essa tua incerteza Vai deixando que o ódio transforma em tragédia Entre dor e paz Ao fim dessa comédia Um vai preso e outro morre Será tarde demais Quando eu beijo teus lábios Sinto eles molhados Porque outra boca você já beijou Cada vez que me abraça Sinto um louco ou ciúmes Porque sei que outro você abraçou É você a culpada Se este ciúmes levar-me em luta de morte Contra o meu rival Sua alma de pedra Adicente remorso Por causa tanto mal É você a culpada É você a culpada É você a culpada